Música Em Paredes do Rio, o Conselho de Montalegre decorreu, como já tem sido habitual, a matança do porco bízaro. Uma tradição enraizada na população desta aldeia, do Parque Nacional Penetra-Jurês, que conta já com a sua 11ª edição. Apesar do frio que se faz sentir, começa-se por matar o bicho, uma vez que amanhã vai ser de trabalho. O animal já pressentia que não seria um dos melhores dias da vida, mas apesar da teimosia, lá se encaminhou para o pátio, onde se ia consumar o facto. Mais umas orientações e definições na tática e toca atacar. Música 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 . 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 Depois de mais uma tarefa concluída, hora de passar à fase seguinte. Chamuscar o porco como se fazia antigamente, neste caso com carqueja. . 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 A sala é pequena para toda a gente que quis, de alguma forma, participar nesta atividade. José Carlos Moura, Presidente da Associação, quis deixar o seu agradecimento público a todas as pessoas que fazem com que seja possível a realização desta e de outras atividades. E tenho que agradecer a todos os que colaboram durante todo o ano para que estas festas sejam possíveis, a todos os que se dedicam durante dias e dias, durante todo o ano, para que continue a ser possível isto. Estão-me a repetir, mas têm que ser dito. Quero agradecer às nossas cozinheiras que nos presentearam com este banquete e que também nos aturam. Atenção que isto não é só nesta hora, já ontem tiveram-se a dedicar-se para que hoje não falhasse nada, tal como outros membros da nossa associação que estivemos durante dias a programar esta festa. Quero agradecer à presença da Sra. Presidente da Câmara e do Sr. Diretor do ECO Museu do Barroso. É com muito gosto que o recebemos em mais um ambiente de festa como hoje. E agradecer a noção deles antes, aos nossos amigos galegos, que nos oferecem sempre o nosso pimento. Eles também já fazem parte da nossa casa, que há muitos anos que humildemente vêm à nossa festa, contribuem e participam connosco com muita amizade que recebemos cá. José Carlos Mora leu uma carta aberta em resposta a um artigo que saiu no Jornal Local sobre a produção de uma publicidade que teve como local de eleição As Terras do Barroso. E então parte do artigo diz assim, isto sobre o reclame da Lótimos. Quem observa os anúncios não fica a saber onde fica tal região que é habitada por aqueles bichos caretos, tão avessos das novas tecnologias. De fato, se faz alguma divulgação da região, mas também é verdade que nos trata a todos por analfabetos, estúpidos e pela rusticidade, pessoas totalmente incompatíveis com as novas tecnologias. Enfim, uma espécie de reserva de índios. Pá, e eu quando vi isto, saltam-me logo a tampa. Saltam-me logo a tampa. Pá, e fiz logo uma resposta para os senhores. Isto para demonstrar que nós não estamos já aqui a dormir e também não gostamos que se venham a meter connosco nem com o trabalho que realizamos. E então, aí já a resposta. Excelentíssimo senhor, diretor. Depois de ler a última edição, como é costume todos os meses, fiquei de certa forma decepcionado com a falta de compreensão, presença e atitude do vosso jornal. Referente ao artigo sobre as filmagens que decorreram no nosso Conselho para a rede de comunicações. Ponto 1. Não foi a rede de comunicações que se deslocou ao local, mas de uma empresa que foi contratada para o efeito. Se o serviço do operador é bom ou é mau, como era contestado, este caso é secundário. O que nos interessa é que eles viessem para cá, que desse movimento e que, como está à vista a todos. Relativamente à questão geográfica de as pessoas saberem do local das filmagens, a realidade com que nos temos deparado é que as pessoas pesquisaram sobre os locais e se deslocam ao terreno. Afim de visitar uma cultura genuína, tal como a paisagem circundante. Ponto 3. Relativamente ao ponto do vosso artigo em que falam dos bichos caretos e de verem agentes do Barroso como analfabetos, só vejo neste comentário uma crise de identidade e de afirmação por parte do autor determinado texto. Cada um é como é e quanto à nossa cultura só temos que aceitá-la e defendê-la, pois a gente que aparece naquele anúncio tem contribuído para o desenvolvimento do Conselho em vários aspectos, sendo esta gente verdadeiros barrozões, ao contrário do que muitos se afirmam ser. Ponto 4. Quanto ao comentário reserva de índios, na realidade, mas de um outro ponto de vista, realmente somos diferentes e especiais. Somos puros, verdadeiros, honestos e de uma só cara. Portanto, respeito-os. Acabei com este comentário. Gostaria que respeitassem mais a gente destas terras, pois criticar é fácil. O que é certo é que esta gente tem trabalho feito e à vista todos. E o vosso? É de cá quem trabalha? Portanto, isto é só para demonstrar que nós somos muito bons rapazes, mas quando nos vêm aqui tocar nos sítios que eu cá sei que se ponham finos. Aproveitando a presença do Presidente da Autarquia, deu a conhecer alguns dos projetos levados a cabo e a decorrer pela Associação. A nossa Associação tem outros projetos em curso e que, de certa forma, vamos contando com o apoio do Município e serão desentregues alguns projetos brevemente. No que diz respeito ao turismo ativo, as atividades de natureza. Portanto, nós temos uma Casa da Floresta, que já estive a falar com o Sr. Presidente da Câmara, que queremos transformar em abrigo de montanha, uma vez que esta Associação, a nível da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, está muito bem cotada. Temos membros desta Associação que têm feito estágios, têm feito formações, têm participado ativamente com a Federação e o que é certo é que já está lá registrado Montalegre. E no próximo ano vamos ter cá estágios sobreviventes em paredes do rio, vamos ter cá jornadas técnicas de montanha em paredes do rio e vamos começar a mostrar que um gajo não precisa de ir para Lisboa para fazer cursos. A nossa ideia aqui é criar uma escola de formação neste âmbito e, portanto, a ideia é tirar os putos dos cafés e pôr o jaboli no monte. Estão simples quanto isso. Também o Presidente David Teixeira, Diretor do Ecol Museu, o Presidente da Associação pediu a este para se intensificar mais as parcerias já existentes e outras de futuro. Há aqui alguns pontos que eu já falei bastantes vezes com o Dr. David do Ecol Museu e nós, como vocês sabem, nas nossas organizações das atividades culturais estamos a chegar a um patamar de organização onde dificilmente teremos capacidade, nós, Associação, de expandir mais estas atividades. E o que eu queria deixar aqui e pedir era que começasse a haver uma participação mais ativa por parte do Ecol Museu na organização destas atividades e também no que diz respeito ao espólio que foi já recolhido por esta instituição. Todas as pessoas colaboraram, mas tem que ser recuperado, tem que ser tratado e tem que se pôr em local apropriado. Por outra forma, também já foram feitas várias propostas no que diz respeito à sinalização dos pontos de interesse aqui da aldeia bem como se realmente esta aldeia é com o museu que aquelas letrazinhas que estão lá na placa sejam substituídas por algo que seja mais digno e que sei que, de certa forma, vocês compreendem a minha posição mas que estamos prontos a trabalhar e a desenvolver este projeto de uma forma baixa aberta. Hoje estamos aqui cerca de 150 pessoas e gostava que numa malhada tivéssemos capacidade de organizar algo para meter 500 pessoas para começar a fazer destes eventos grandes. Este é o desafio que eu vos lance, nós estamos dispostos a trabalhar mas criar aqui uma parceria mais profunda como a que já tem havido ao longo dos anos. Fernando Rodrigues viu as obras em curso para que no futuro possamos comer porcos bízaros, disse, criados em paredes do rio mas, não agradado com o que viu, prometeu que se faça uma exploração e citamos uma obra como deve ser. Eu fui agora visitar o trabalho que ali andam a fazer para a instalação da exploração do porco bízaro eu disse aqui, ah pá, uma das vezes que cá vim que quando o ISK queria ver aqui um porco criado, nascido e criado cá e, quer dizer, para sermos também autossuficientes, não é? Não vamos andar aqui a consumir o que os outros produzem, vamos também produzir nós. Bem, afinal, chegou ali, tem ali uma amortelazinha aqui, não é nada. Aquilo é só para uma brincadeira, portanto, vamos ver se se alarga aquilo, se faz ali uma exploração como deve ser. O empreiteiro também não é certo, vá, mas... Mas o... Mas aqui o Zé Cássio que toma conta dele, o Zé Cássio que toma conta dele e que lhe... e que alarguem... Bem, atenção, ele é menino para chegar lá e entrar para as propriedades dos outros dentro, para alargar aquilo também. Mas eu não lhe mandei, hein? Eu não lhe mandei. Vamos fazer uma exploração aqui que não seja só uma brincadeira, que seja uma exploração que possa servir de exemplo e que possa ser rentável e que consiga fazer aqui uma mostra também de como se faz desenvolvimento rural e de como se podem aproveitar os recursos para fazer riqueza e criar emprego. A Câmara já... Atenção, também tem culpa, já a Câmara, a Câmara anda sempre atrás, a Câmara não ajuda, a Câmara não paga. Agora é o contrário, a Câmara já deu o dinheiro e eu não fazia a obra. A Câmara é sempre aqui a acreditar a Câmara e... A Câmara leva a porrada, leva a porrada, não é? Agora a Câmara deu-lhe o dinheiro, agora vocês não estão a fazer a obra. Exteriores e repetentes, vindos de toda a parte do país e da vizinha Galiza. O agrado era generalizado, onde a boa disposição e o convívio são notas presentes sempre nas atividades desta associação. E ali conhecemos a José Cácio, que o domingo seguinte tinha aí aqui, onde invitou-nos, e desde entonces, pois todos os anos, non fallamos nenhum ano, todos os anos, temos aí aqui. E gostos de que é? Moito, gosto moito desta festa. Gosto moito da cultura de Portugal, sobre todo do norte de Portugal, que é o que máis conheço, e que máis se parece tamén aos nosos costumes. E entón, por eso, gosto moito, e viño todos os anos, e viño con... Agrade-me moito, e passo moi ben, ademais. Sempre traigo algum amigo, todos os anos traigo um amigo, um par de dílhes para que conozcan... E gustos moito tamén. A todo mundo lhe gusta. Eu estou aqui a convite de um conterrâneo desta terra, que é meu vizinho na cidade de Braga, eu moro em Braga. E tal, tal, esse vizinho tal como eu, viemos do Brasil, somos imigrantes portugueses no Brasil. E ele hoje teve a amabilidade de me convidar a vir aqui nesta terra, que eu não conhecia, e eu estou realmente extasiado, estou extasiado mesmo, as palavras são essas, pela festa, pela confraternização, pela forma como fazem uma festa em comunidade. Isso, para mim, está me contagiando. É realmente contagiando. porque eu também fui para o Brasil de uma freguesia chamada Lanzarim, que pertence ao Conselho do Lamego, e que faz muito destes eventos, principalmente no carnaval. Fazia aquelas máscaras de madeira, aquelas máscaras de pau, e também é muito bonito. Mas eu não conhecia outras culturas como esta, que realmente me deixam muito contente, muito alegre, porque cada vez mais, como imigrante, eu valorizo o nosso Portugal através das suas pequenas terras, que é esta terra maravilhosa que traz os modos. Ora, viemos aqui comer e viver para fechar mais uma festa tradicional. Como disse, temos aí uma casita que o meu pai comprou há uns anos, porque se apaixonou aqui por esta terra. Eu vim atrás, gosto muito disto, e não falta. É uma coisa que eu realmente não consigo falhar. Pelo menos esta festa, que para mim é a mais importante e a mais interessante, não falho. O que é que eu faço? Venho à jurisprudência de cá? De maneira... Estou-me a vir à matança do porco? Já a terceira vez. O que é que o faz? Voltar, neste caso, estes três anos consecutivos? Família, reis, essencialmente. E assistiu à matança do porco? Claro, assisti. É uma matança, não pela matança em si, mas por aquilo que representa para as pessoas. Gostei. Para mim é uma estreia estar aqui, em paredes do rio, venho cá pela mão de um filho desta aldeia, desta terra, de paredes do rio, Engenheiro Gil, meu amigo de infância, e eu já vim à espera de qualquer coisa de bom. E o que há de bom aqui é um pouco também extensivo a outras aldeias aqui da região de Montalegre, que é este espírito, o espírito comunitário, não é? Aquilo que se viveu hoje aqui, portanto, a matança do porco para mim é, por assim dizer, um é um um pretexto. Mas o que existe aqui não é a matança do porco, é o espírito comunitário de as pessoas se envolverem à volta de qualquer coisa, que é um acontecimento que normalmente acontece em todas as terras de Portugal, mas à volta da matança do porco as pessoas reúnem-se e fazem uma festa sem nada de especial. Falam, sentam-se, brindam, conversam e abraçam-se. E é neste abraço que eu cá venho. Gostei de ver esta aldeia que é a primeira vez que cá estou, lindíssima, muito bem exposta, uma aldeia daquelas aldeias que fazem inveja a muitas outras terras pelo facto de não ter nada de especial mas ter qualquer coisa de muito forte, que é a união. As casas estão juntas, as pessoas estão juntas e é isto que eu reconheço aqui. José Cássio Moura, presidente da freguesia, expressou o seu contentamento com a décima primeira edição da matança do porco Ísaro e com o desejo de que continua por muitos anos. É verdade, após uns anos da primeira matança acho que comprovou que é um êxito, é um êxito alcançado e que deve continuar. Hoje tivemos imensa gente de fora, eu julgo que 80% da gente que estava neste salão que eram pessoas do exterior. A matança ou a festa do porco do Ísaro acho que se deve estender a outras aldeias, acho que devia-se aproveitar porque traz muita gente cá. Eu tenho o exemplo de uma que se faz em Morgado particular e julgo que isto devia ser aproveitado de outra forma para trazer mais gente ao nosso concílio. Nós aqui vamos fazendo o que podemos, não temos instalações maiores, por isso vamos nos resumindo às 150 pessoas à volta disso, mas é uma pena porque acho que é um trunfo que vai aproveitar para trazer gente ao concílio de Montalegro. E o dia começou de manhã com a matança estendendo-se até agora a animação. Sim, quer dizer, começou de manhã com o bote a bicho, depois tivemos a matança a seguir um bocado de animação pela escola de música, depois tivemos o almoço que é um cozido à portuguesa e agora de tarde a animação com toda a gente feliz e acho que todas as pessoas que vieram cá para a primeira vez vão voltar porque gostaram. Um balanço positivo e como digo vamos no 11º ano, eu no próximo ano já não estou cá como presidente da junta mas penso que isto que é para continuar porque a gente da terra quer e os de fora exigem-nos que nós continuemos a fazer a matança. Afinal, afinal meteram-me isto ao bolso sem eu saber porquê estou a ver aqui que é a unha do porco creio ser uma tradição da terra e que mais uma vez me faz ficar feliz de eu ter sido contemplado com esta maravilha. Os alunos da escola de música da aldeia animaram a tarde com os seus acordeões. Fica também o apontamento de que a tradição ainda é o que era. da escola de música. Obrigado.